Há muito tempo atrás, alguém pensou Bora fazer um filme igual a Toy Story, mas pro público adolescente Só que depois de pronto, eles resolveram mudar o filme pra infantil E então, foi criado Pequenos Guerreiros O filme que você ama ou morria de medo Num belo dia, uma empresa de tecnologia militar Resolve colocar sua tecnologia usada somente em armamentos Em produtos do dia a dia Como por exemplo, brinquedos E o chefe deles ainda quer que esses brinquedos falhem E se mexam igual no comercial Não acha que seria um pouco violento demais? Foda-se Então, pra piorar, esse cara aqui resolve usar a senha secreta do coleguinha Pra encomendar chips de alta tecnologia pra pôr nos brinquedos Mas a senha não era secreta? Bom, um animal aqui falou ela em voz alta Ou seja, vão ser criados brinquedos de bateria infinita com inteligência artificial O que pode dar errado, né? Com isso, três meses se passam E vemos Alan, um garoto que tá cuidando da loja de brinquedos falida de seu pai E assim que uma mercadoria chega Ele desenrola com o entregador pra conseguir o conjunto dos novos brinquedos Que só vão lançar na semana que vem Claro, porque ninguém vai perceber que tão vendendo mercadoria que nem lançou ainda Um tempo depois, sua vizinha, mais conhecida como a Mary Jane Aparece com seu irmão mais novo Pois o menor vai fazer aniversário e quer de presente o Major Chip Hazard E após reservar um e meter o pé A Mary Jane simplesmente fala Aparece na escola Claro né, a escola é um lugar que você só aparece quando tem vontade Com isso, o garoto vê pela janela que a Mary Jane já tem um Peter Parker Ao chegar em casa, o garoto percebe que um dos brinquedos foi parar na sua mochila E após dormir estudando, ele acorda e pega o boneco no flagra dando aquela pesquisada na internet E já faz igual esse brinquedo, deixa seu like e comenta aí o que você achou do filme E com isso, ele descobre que Archer é um boneco que tem vida própria E que seu único objetivo é libertar os Gorgonoides Já na loja, o Major prova que a propaganda não era enganosa E ele faz exatamente o que mostrou no comercial Dando um soco e saindo da caixa E após ele ativar o restante do comando de Elite Eles fazem uma zona na loja Pois estão procurando seus arqui-inimigos, os Gorgonoides Curiosidade aleatória Esses bonecos foram inspirados nos soldados do filme O Predador Então, no dia seguinte, com a loja toda destruída A Mary Jane aparece para pegar o boneco que ela reservou Mas o Alan fala que a loja foi roubada Nossa, que azar Com isso, ela o ajuda a arrumar a loja E descobrimos que o Alan é meio revoltado das ideias Pois ele foi expulso das suas duas últimas escolas Você é o cara que pôs fogo na sua escola, né? Só pra ver ela queimar Com isso, os comandos de Elite começam a procurar seus inimigos E descobrem que o Alan está escondendo o líder deles em sua casa Enquanto isso, o garoto tenta falar com assistência técnica de brinquedos Mas ninguém acredita nele E o engraçado é que ninguém percebe que o moleque está contrabandeando mercadoria Porque esses brinquedos nem lançaram ainda Com isso, os projetos de Chuck esperam anoitecer e capturam o Archer Mas Alan percebe e o salva triturando um deles na pia Então, os pais dele ouvem a barulheira E ele até tenta contar para os pais a verdade Mas eles não acreditam E sua mãe acha que ele está usando alguma coisa Então são drogas, erva, pó E isso que esse filme era pra ser infantil, hein? Enquanto isso, os desenvolvedores perceberam a merda que fez Você colocou processadores de armas de fogo em brinquedos? E o pior é que esse chip processador é perigoso Pois a máquina que tiver ele pode aprender como uma inteligência artificial Mas eles são fracos a ondas eletromagnéticas Enquanto isso, Alan Archer acaba encontrando o restante dos gorgonoides escondidos no lixo E esse aqui deve ter sido inspirado no Tasmania Já na oficina do pai da Mary Jane Os brinquedos se reúnem e conseguem armas cada vez mais perigosas Com isso, os soldados grampeiam a ligação do Alan tentando desenrolar com a Mary Jane E descobrem que ele está escondendo todos os gorgonoides em sua casa E que o garoto está doido pra talaricar alguém Então, o filme que definitivamente não é infantil Começa a ficar bizarro Porque os brinquedos dão uma de Chuck e invadem a casa da Mary Jane Sequestrando seu irmãozinho e dando sonífero para os pais dela E em seguida, vemos a clássica cena que traumatizava as crianças na sessão da tarde Os bonecos acabam achando as Barbies na Mary Jane Olá, boneco! E nisso, eles usam o chip do soldado triturado Para criar novas Barbies soldadas bizarras E ao chegar de um date com o namorado A Mary Jane entra no quarto E percebe que deveria ter escutado Woody quando ele dizia E agora, tocando uma trilha sonora de rock Que pra mim não faz sentido nenhum As bonecas capturam a Mary Jane E com os gritos, o namorado dela até tenta ajudar Mas foge assustado caindo da escada Então, os soldados mandam uma fita pedindo a troca da Mary Jane Pelos gorgonoides E por isso, o Alan bola um plano para distrair os soldados Fingindo entregar os gorgonoides numa caixa Enquanto ele sobe escondido para resgatar a Mary Jane E com isso, ele finalmente consegue dar aquela talaricada Porém, ao explodir a caixa Os soldados descobrem ser uma armadilha e vão atrás deles E nessa perseguição, os brinquedos fazem uma zona na vizinhança Derrubando uma árvore e até mesmo um poste E eu só não faço ideia como esses carrinhos são tão rápidos quanto uma moto Achando ter destruído os soldados na fuga Alan e Mary Jane voltam pra casa E os pais da garota estão achando que foi o Alan que fez tudo aquilo Mas assim que os desenvolvedores chegam Eles descobrem toda a verdade Seus brinquedos quase mataram meu filho Enquanto isso, o Major Chip Hazard, que foi o único sobrevivente Acaba encontrando o carregamento do comando de elites da Globotech E nisso, ele ativa todos os soldados pra atacar a casa do Alan E pra fazer o grupo sair da casa Os brinquedos colocam uma música da Spice Girls pra torturá-los E pela música alta, os vizinhos acordam Explosão e árvore poste caindo, a vizinhança não houve Mas é só colocar uma música alta que os vizinhos já reclamam Em meio ao ataque dos comandos de elite O pai da Mary Jane até tenta se render Mas nessa altura do campeonato, os comandos já consideram eles como parte dos inimigos Ah, e uma curiosidade não tão legal assim O ator que fez o pai da Mary Jane morreu meses depois do lançamento desse filme E ele morreu aos 49 anos, vítima de sua própria esposa que o matou depois de uma briga Sem escolha, o grupo planeja se dividir pra tentar causar um curto no transformador do poste Pra gerar uma onda eletromagnética pra destruir os brinquedos E separados, o Alan sobe nesse poste E ele deve ser o Homem-Aranha porque eu não faço ideia como ele subiu ali Entretanto, o Major de Helicóptero tentou atrapalhar Então ele joga o brinquedo no transformador e acaba caindo de cima do poste sem nenhum arranhão Nessa queda, a Mary Jane aparece salvando o Alan dos brinquedos com um cortador de grama E já chega querendo namorar com o moleque É assim que vai ser o nosso namoro? Piranha Com isso, o transformador acaba explodindo, liberando uma onda eletromagnética Destruindo todos os brinquedos ao redor Já na manhã seguinte, o chefe da Globotech aparece E pra evitar aquele processinho, ele dá um cheque bem gordo Indenizando todos pelo estrago causado pelos bonecos Agora, definitivamente talarico, mas chateado por ter perdido os gorgonoides Alan acaba descobrindo que eles se esconderam em uma antena parabólica Que evitou que eles fossem destruídos pela onda eletromagnética E com isso, no fim, Alan leva os gorgonoides até um rio E os brinquedos vão em busca de seu planeta natal E esse foi o final do filme Em 1998, quando foi lançado, Pequenos Guerreiros acabou sendo um fracasso de bilheteria E por isso que a continuação que eles tinham planejado foi parar no lixo E mesmo com esse fracasso, esse filme começou a ter sucesso anos depois Passando várias vezes na TV aberta E eu, particularmente, adorava esse filme na infância Toda vez que ele passava na sessão da tarde ou na Record Eu parava pra assistir Ele e A Chave Mágica Que pra mim, são clássicos infantis que eu adorava Enfim, é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui E te vejo no próximo vídeo Falou, valeu, fui! Falou, valeu, fui! Falou, valeu, fui!